Curioso sobre o Amazon Prime Video? Então vem comigo nesse vídeo que eu vou explicar para você tudo o que você precisa saber sobre ele. E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do Sérgio Tech. Hoje eu vou falar para vocês sobre o serviço de streaming de vídeo da Amazon. Chegou aqui no Brasil, se não me engano, faz uns três anos já, mais ou menos. E ele é o que compete com a Netflix. E muita gente fica na dúvida se assina a Netflix ou se assina o Amazon, ou se assina as duas ou se não assina nenhuma. E eu sou usuário há mais ou menos um ano e meio já. Então eu posso falar para vocês aquilo que eu sei, aquilo que eu uso, que é uma coisa que eu uso. Eu não estou fazendo um review de alguma coisa que eu nunca usei na vida e eu fiquei sabendo como que funciona. Então eu vou falar para vocês sobre a qualidade do streaming, como que são os aplicativos dele, né? Para você ver no PC, para você ver na sua Smart TV, para você ver no seu celular. E se vale a pena e quais as funções que ele tem, que ele te oferece de bom ou de ruim. Vou falar os dois lados, o lado bom e o lado ruim, beleza? Então vamos começar pelo básico. A Amazon Prime Video é um serviço de streaming da Amazon que é igual o da Netflix. Você tem um catálogo que você escolhe lá os filmes que você quer assistir. Filmes, séries e shows e tem alguns documentários também que você vai escolher para você poder assistir. Você pode assistir através do seu telefone celular, da sua Smart TV e do seu computador. Você pode usar também o Playstation 4 e o Xbox para você assistir. Eu não sei se tem para o Nintendo Switch, eu não tenho essa informação, mas... Talvez também dê para você assistir usando o Nintendo Switch. Mas quase tudo que você tem acesso à internet que usa Android ou iOS ou Windows, você consegue... Até no Linux também, né? Você consegue assistir esse serviço de streaming, os vídeos que você quer. Nisso ele é igual a Netflix, também é a mesma coisa que você tem nele. A diferença que a gente nota bem quando a gente vê o anúncio dele, né? Que a gente vai assinar, é o preço. Ele custa R$ 9,90 por mês, né? E aí você fica, poxa, mas ele custa R$ 9,90 por mês, enquanto a Netflix, o mesmo plano que eles oferecem, custa R$ 45,90. Aí você fica, poxa, mas deve ter alguma pegadinha aí, né? Você fica mais ainda achando que tem uma pegadinha quando você vê que é R$ 9,90 por mês. Você ganha o Amazon Prime, que é o vídeo que eu estou falando aqui. O Amazon Music, que eu já falei em outro vídeo, mas é o serviço de streaming de música dele, com 2 milhões de músicas para você poder ouvir. Ele tem outro plano de música, que é o Amazon Music Prime, que são 50 milhões de músicas. Mas o que você ganha assinando só o básico da Amazon, né? Que é o Amazon Prime e o Amazon Music, né? Que são os 2 milhões de músicas. Fora isso, você ainda ganha o Amazon Prime, que é para você comprar no site da Amazon, que você não vai pagar frete nos produtos elegíveis para não ter o frete. Então, os produtos vendidos pela própria Amazon, que não são colocados por outro anunciante, eles têm frete grátis para você. Então, mais uma vantagem para você e eles entreguem até 2 dias na sua casa. Tem o Twitch Prime, que é para você ver os vídeos lá no Twitch e você ganha uma assinatura Prime por mês. Então, você pode escolher um canal lá no Twitch para você ser Prime, ou seja, você ganha isso também. Além de que no Twitch você ganha vários jogos por mês, eu peguei no mês passado 3 jogos lá de graça, só por ser assinante da Amazon. Aí você fala, pô, mas é tudo isso por R$9,90? Realmente, parece pegadinha, mas não é, é tudo isso por R$9,90. Mas vamos voltar para o Amazon Prime Video. Você estava dando uma pincelada aqui, que quando você assina o Prime Video, você já vai pegar tudo isso. A Amazon não tem preço separado, é tudo num pacotão só, entendeu? Por R$9,90. O que a Amazon Prime Video oferece para você? Você pode assistir os vídeos de 720p, 480p, que seria a resolução de um DVD, 720p, que é o HD, o 1080p, que é o Full HD, que esse vídeo está sendo gravado inclusive em Full HD, e 4K. 4K, que é o Ultra HD, que é essas televisões que a gente vê hoje vendendo Ultra HD, que é o HD que eles escrevem na caixa, né? É o 4K. Então, ela dá suporte a todas essas resoluções, desde que você tenha internet para isso, né? E a vantagem é que você não paga mais por isso, dependendo da resolução que você quer usar. Na Netflix, eu estou com a página da Netflix aberta aqui, ó. O plano básico dela, você tem o, para você assistir vídeo em, no caso, 480p, é uma resolução de DVD, né? Não é nem Full HD, em uma tela só, custa R$21,90 por mês. O padrão da Netflix, que é para você ter o HD lá disponível, né? Que seria o 720p. É... Duas telas simultâneas, ou seja, você pode ver em um... Enquanto alguém está vendo na sala alguma coisa, você pode pegar o seu computador ou o seu telefone celular e assistir um outro programa também na Netflix. Na Netflix, né? Usando a mesma conta sua. Então, são duas telas simultâneas. E... Só, né? Só isso aqui. Custa R$32,90. O Premium dele, que é o completo, que você tem o HD lá, que é o HD lá disponível, que é o 1080p, né? O Ultra HD, que é o 4K, e quatro telas simultâneas, no... Para você poder assistir com até quatro pessoas na mesma casa. Então, vamos supor que moram quatro pessoas de casa. Cada pessoa quer ver um aparelho. Até quatro pessoas podem ver. Esse plano custa R$45,90 por mês. Tá? Esse é o plano da... Que é o da Netflix. Agora eu vou comparar com o da Amazon. A Amazon te dá tudo isso que ela te dá aqui no Premium, que é da... Netflix, por R$9,90. Mais o Amazon Music, o Twitch Prime, e aquele... Aquela cacetada de coisa que eles dão. Então, é um preço muito bom. Um preço muito legal, tá? É... Vou falar sobre o catálogo dela. O catálogo que tem... Talvez o vídeo não fique com dez minutos, como eu gosto de fazer, mas... É o que eu quero explicar tudinho pra vocês, tá? Então, calma aí. O catálogo da Amazon... Eu estou com outro site aqui, um site americano. É... A Amazon tem 18.405 filmes. É... 1.981... É... Programas de TV, no caso sérios, né? Que é de TV. É... É coisa pra caramba, cara. É muita coisa. Dezoito mil e quatrocentos filmes. É coisa pra caramba. Segundo esse site aqui, é um site americano, tá? É... O catálogo da Amazon é quatro vezes maior hoje. Ele é quatro vezes maior do que o catálogo da Netflix. Não significa que o catálogo dela é melhor ou pior. Depende do que você gosta de assistir. Eu vou abrir a Amazon aqui. Falar sobre... Eu não tenho como gravar a tela da Amazon, porque eles têm um... 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 DRM danado, porque você não consegue gravar nada da tela. Você vai gravar a tela, ele burro o programa. Então, eu tenho que falar aqui pra vocês. Eu gosto muito das séries da Amazon, que são as séries originais. As séries que a Amazon produz. Ou seja, você não vai ver em lugar nenhum. Você só vai ver na Amazon. Porque é ela que faz a série. Igual a... As séries que a Netflix faz. Por exemplo, a série da Netflix, que vai sair agora. Acho que é a The Witcher. É só ela que fez. Por sinal, eu quero muito ver aquela série. Deve ser muito legal aquela série. Só tem na Netflix. Você não vai ver na Amazon. Então, tem algumas coisas que uma tem e a outra não tem. A Amazon comprou agora toda a série... Todo o pacote da Disney. Então, você vai ter... Todos os filmes da Marvel. Já estão... Quase todos. Eles já estão aqui na Amazon. Por exemplo, aquele Avengers, né? Os Vingadores. Aquele... Vingadores Ultimatos. Se não me engano, é o nome... É o nome português dele. Já tá aqui na Amazon. Eu vi antes de ontem até. Por sinal. E o Marvel, três horas de filme. É uma coisa de louco. É... Já... Já tá aqui o Dumbo da Disney. Tá aqui. Todo o pacote da Disney. Tá aqui. Se você tem criança em casa. Eu gosto de ver aqueles desenhos da Disney. Coisa assim. Até adulto eu gosto, sabe? Eu também assisto pra caramba. É legal. Tem tudo aqui. Não tem na Netflix. Porque a Amazon comprou o direito exclusivo dela por um ano. Então, por um ano só vai assistir isso na Amazon, tá? E séries. Se eu puder recomendar séries pra vocês. Se vocês gostam de séries legais. The Man in the High Castle é muito legal. Assista. Essa série é muito boa. É... O que mais que eu poderia recomendar pra vocês verem? Jack Ryan é uma série muito boa. The Boys é uma série muito legal. É... Cara, tem série pra caramba aqui, cara. Só vou ficar falando aqui pra vocês. Eu não vou ficar 50 minutos aqui. Eu vou ler um terço do que tem aqui. Tem muita coisa aqui, tá? Tem um catálogo legal. Tem muitos filmes bons, tá? Tem filmes... Eu noto que a Amazon é um pouco mais voltada pro público. Um pouco mais adulto. Eles não colocam muito conteúdo pra muita criança. Com exceção da Disney. É... Eles colocam coisas mais... Com histórias mais elaboradas. Com... Com enredos mais, né? Assim, complicados. Então... São coisas que eu penso que... Que... Adolescentes e adultos assistem mais, né? Enquanto a Netflix gosta de lá de fazer séries mais pra adolescente e coisas assim. Tem uma série bem legais na Netflix, tá? Por exemplo. É... Essa... Essa é o caso. The Witcher é muito legal. Aquele lá da casa mais assombrada, que eu não tô lembrando o nome agora. É... Houghton... Houghton House. Alguma coisa assim. Eu não lembro o nome dela. É muito legal aquela série também. Castlevania é uma série que tem na Netflix também, que vai pra terceira temporada. É muito legal aqui. É um desenho, inclusive. Que era um jogo de videogame que virou série. Então, tem essas coisas. Depende do gosto da pessoa, né? É... Então... Eu aconselho vocês a experimentarem pra ver. Ou... Entrar no site da Amazon. Que a Amazon é diferente da Netflix. Ela deixa você entrar no site e você olhar o catálogo. Então... Você põe... Amazon Prime. Você vai entrar ali no catálogo da Amazon Prime Video, né? E você vai poder ver os filmes que tem lá. Você não pode assistir, lógico. Mas você pode ver o trailer, se não me engano. E você pode acessar todo o catálogo. Então, você pode ver antes de você assinar o que que tem lá. Se interessar pra você se for um catálogo que te interessa. Legal! Você já fica sabendo antes de você ter que pagar. Igual a Netflix faz. Que eu não consigo ver o catálogo. Se eu tenho que assinar pra ver, né? Mas, beleza. Vamos falar sobre outras coisas. Como que você assiste no computador. Diferente da Netflix. Nisso a Netflix tá melhor, tá? A Netflix tem um aplicativo que você baixa na loja do Windows, né? Que você assiste no PC. Pelo aplicativo. Que é mais legal. Você pode escolher a legenda ali na própria telinha X. É bem mais prático pra você usar. Na Amazon não. Na Amazon você assiste pelo navegador. Você pode usar o Google Chrome. Você pode usar o Internet Explorer. É como se fosse o YouTube. Você vai entrar lá. Você acessa o vídeo lá. E você assiste. Isso pelo computador. Pelo celular. Você tem o aplicativo. Que ó. O aplicativo do celular é muito bom. Que tem tudo lá pra você, hein? Inclusive o celular te avisa. Quando sai episódio novo de alguma série que você assiste. Coisa assim. Ele sempre te avisa. É bem legal. É. Tanto no PC. Como no telefone celular. Você enquanto tá assistindo ao vídeo. Você pode lá mudar o idioma. Mudar a legenda. O áudio. Essas coisas você tem como mudar. Ele não deixa você mudar. É. Você escolher a resolução. Ele vai te mandar aquilo com a sua internet segura. A sua internet segura. E lógico. A sua tela, né? Se você tá vendo com uma tela 4K. E ele vê com a sua banda larga. Com a sua internet. Aguenta com 4K. Ele vai te mandar com 4K. Se você tá vendo com uma TV com 4K. Mas a sua internet não dá conta de segurar 4K. Ele te manda em 1080p. E assim por diante. Certo? É. Nisso. Não tem o que reclamar. Muito bom mesmo. É. Agora eu vou pra televisão. O aplicativo da Smart TV. Pelo menos na minha. Que é uma Smart TV de 2014. Eu não sei como é que tá hoje. Mas eu acredito que o aplicativo é o mesmo, tá? É. O aplicativo funciona legal. Ele é basicamente igual você vê aí no celular. Ou você vê pelo computador. É. Só que tem uma desvantagem. Você não pode mudar o áudio. Nem a legenda dele. Enquanto você está assistindo o vídeo. Então se você tá vendo a série lá. A série tá lá em sei lá. Você quer por a legenda em inglês. Pra você treinar o seu inglês. Você precisa sair da série. Vai no menu. Muda pra português. Inglês. Alemão. Espanhol. O que você quiser. E volta pro filme. Volta pra sua série. Ele vai continuar do ponto que você parou. Ele sempre continua do ponto que você parou. Tá. Ele não perde isso não. Mas você tem esse. É. Esse probleminha. Essa coisa desagradável. Se você quiser mudar. Você não pode apertar um botão. E você muda o idioma direto. Não. Não tem isso. No computador. Você pode fazer isso. Tá. Sem você ter que. Parar de ver o vídeo. É. Pra você mudar as configurações. E no telefone celular também. Então beleza. Só na Smart TV. Pelo menos na minha. Que é uma Samsung de 2014. Que tem esse problema. Eu não sei. Se nas TVs mais modernas. O aplicativo funciona melhor. Então se alguém soubesse. Se alguém aí. É assinante. Escreve aí embaixo. Se tem uma Smart TV. Um pouco. Um pouco mais nova. E fala pra gente. Você também pode usar o Google Chromecast. Que é aquele. Que é aquele. Aparelhinho que você liga. Que qualquer. Televisão que tem entrada. HDMI. E ela vira uma Smart TV. Você pode usar nele também. O. O. O aplicativo da Amazon. Que vai ser basicamente. Que você tem um celular. Ele funciona bem. É legal. O Amazon Stick. Que é o. Fire Stick. Que é o da Amazon mesmo. Que custa R$199. Se não me engano. Que também. É a mesma premissa. Do Google Chromecast. Você liga na sua TV. Pela porta. HDMI. E você vai ter acesso. E ela. Se ela não for Smart TV. Ela vai passar a ser. Uma Smart TV. E se você tem. Uma Smart TV. Pode ter certeza. Que ele é mais rápido. Do que a sua Smart TV. Então. É legal. É uma coisa. Que você tem. Que tem em mente. Nos. Nos. Videogames. Você tem. Para. Para o Xbox. E tem. Para o Playstation 4. E o app. Então. Você pode. Também assistir. Se você tem um console. Você. Você gosta. De assistir. Nele. Tranquilo. Você vai poder ver. Legal. Uma coisa. Que eu gosto. Muito. Na Amazon. Que eu acho. Muito legal. É uma. É uma sacada. Cara. Cara. Eu acho. Muito legal. Que é o X-Ray. Como que funciona o X-Ray. Que é o Raio X. Você está vendo o filme. Isso. Sempre acontece comigo. Provavelmente. Acontece com você. Você está vendo o filme. Lá. E vê um ator. Vê uma atriz. Ou uma música. E você fala. Pô meu. Quem que canta essa música. Qual que é o nome desse ator. Qual que é o nome dessa atriz. Você pausa. Você aperta o laboratório. Lá. De pausa. Ou você aperta. Ou. Você chama. Você chama. O. Menuzinho dele. E tem o X-Ray. Que ele coloca. Todos os atores. Que tem nesse filme. Inclusive. Os que estão. Em cena. Então. Vamos ver. Você está vendo um filme. Que tem o Van Damme. E o Arnold Schwarzenegger. Por exemplo. Olha. Agora. Só os. Brukutu. Você aperta ali. Só está os dois. Conversando. Naquela cena. Quando você chama. O X-Ray. Ele mostra lá. Só a foto. Do Arnold Schwarzenegger. E só a foto. Do Jean-Claude Van Damme. E ali. Dá para você. Clicar em cima. Delas. E ver toda. A bibliografia dele. Toda. A biografia deles. Idade. Quando que eles começaram. A fazer filme. Tem foto. Tem link para site. Tem um monte de coisa. Se está tocando música. Também. Eles colocam o nome da música. Que está tocando ali. Para você. Isso é muito legal. Eu gostei muito disso. Cara. Eu só achei bem legal. Eu não sei se tem na Netflix. Ou. Na. Se tem na. Netflix. Eu acredito que não. Pelo menos. Até. Sei lá. Ante ontem. Eu não vi. Então. Vamos lá. A não ser que eles. Tão colocado hoje. Mas. Essas que são. As coisas. Que tem na Amazon Prime Video. É. Eu uso ele. Um ano e meio. Mais ou menos. Um ano e meio. E eu não tenho. Do que ela reclamar. Eu não tenho. Muitos bugs. Ele funciona. Perfeitamente. Com a minha internet. A minha internet. É uma. É. Uma da vivo. É fibra ótica. Que é. No caso. Lá de 100 mega. Mas. Eu. Conheço. As pessoas. Que usam. Ele. Com uma internet. De cabo. De 10 mega. Funciona. Tranquilamente. Para eles. Para mim. Full HD. Então. Tranquilo. O problema. Da internet. Desde que você. Tem uma internet. Decente. Na sua casa. Se você assiste. A Netflix. Você assiste. A Amazon Prime Video. Tranquilamente. Na sua TV. No seu celular. Ou na. Ou no seu PC. Isso aí. É. Indiferente. Para a Amazon. Isso. É um trabalho. É um serviço. Que você. Tem que ter bom. Na sua casa. Para você poder. Desfrutar melhor. Dos serviços. Que eles oferecem. Né. Então. Fazendo aí. Resumão. Para vocês. Pontos. Positivos. Que eu tenho. Nela. Para falar. Que as séries. Originais. São muito legais. Tem muitos. Filmes. Bons. Filmes legais. É. Eu vejo. Que eles. Tem bastante. Filme. É. Eu vi. Que eles. Tem uns filmes. Lá. De terror antigo. Que são bem legais. Que eu gosto. Bastante. É. Tem muito. Tem muitas. Comédias. Eles têm. Lá. Separadinho. Filmes de comédia. Filmes de romance. Filmes de aventura. Filmes de não sei o que. O catálogo. É tão organizado. Como o da Netflix. Mas você. Acha essa coisa lá. Você não. Ficar duas horas. Para você. Achar um filme. Um filme. Que você quer não. Tá. Você. Pode lá. Digitar o nome. Também. Que ele procura. Para você. É. Ela. Oferece. Por nove. E noventa. Quatro. Serviços. E um. Sendo que você. Tem até. Suporte. A 4k. Nisso aí. Isso aí. É muito legal. Sendo que a concorrente. Cobra. 45 reais. Para te oferecer. O. Aplicativo. Do celular. E da Smart TV. São ok. São legais. Especialmente. O do telefone. De celular. Tem o. Ex-ray. Que é um recurso. Muito bom. Que eu gosto muito. Que é muito legal. Quando você. Acostuma com ele. Você vai sentir falta. Se você for. Usar algum serviço. Que não tenha mais isso. É. E os pontos. Negativos. Eu deixaria. Basicamente. Pelo aplicativo. Da Smart TV. Não deixar você mudar. A legenda. Nem o áudio dele. Enquanto você. Está assistindo ao vídeo. Você tem que. Pausar o vídeo. Voltar para o menu. Mudar lá. E depois. Voltar para o vídeo. Isso aí. Realmente. Bem desagradável. Às vezes. Você quer ver. O que o cara. Falou na. Ali na língua. Na legenda. Ele se quer mudar para você. O que ele falou. Que você entendeu. É um. É um. Impecil. Que você tem. Mas. Nada que vai. Atrapalhar muito. A sua vida. Né. Tudo que fica vendo. Fica trocando a legenda. Todo ano. Né. Geralmente. Você programa. o programa e assiste inteiro de uma vez e acabou basicamente é isso que eu tenho para falar da Amazon Prime vídeo espero que tenha ajudado vocês a tirar as dúvidas que essas são as dúvidas que eu tinha quando eu queria assinar e eu não achava em lugar nenhum então vendo eu disse para vocês todos os problemas que eu encontrei e as vantagens que eu encontrei é não é perfeito assim como a internet também não é perfeita assim como nenhum serviço de streaming é perfeito mas é um serviço muito bom que me satisfaz bastante eu posso assistir em qualquer lugar que eu esteja com meu telefone na na minha mão a o aplicativo do celular deixa você salvar também o vídeo para você ver para você ver quando você tiver sem internet então eu acho que a Netflix também faz então ele tem esse recurso também é bem legal tá então se você tiver alguma dúvida alguma coisa que eu esqueci aqui de falar que eu também não sou perfeito eu não consigo lembrar de tudo que eu posso falar aposta quando eu paro aqui quando eu parar o vídeo eu vou lembrar de alguma coisa que eu podia ter falado e não falei né mas escreva aqui embaixo que eu respondo todos os comentários aquilo que eu não souber eu geralmente pesquiso e depois respondo para vocês beleza galera então espero de coração que esse vídeo tenha ajudado em vocês que tem que tirar as eventuais dúvidas que vocês possam ter é espero que vocês tenham um ótimo dia tenham gostado do vídeo se você for novo aqui se inscreva aqui no canal dá um joinha aqui para mim é assistir aos outros vídeos que eu tenho aqui no canal eu tenho que eu falo sobre o diesel spotify e a amazon music se você também quer assinar esse serviço é um bom comparativo eu vou colocá-lo aqui ou aqui num desses cantinhos para vocês verem lá naqueles cards tá bom então um abração para todos vocês fiquem com um abraço com Deus e vejo vocês no próximo vídeo beleza tchau tchau tchau